Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito da tolerância dos capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos e alumínio, que são esses daqui, eles têm uma tolerância alta, que pode variar de 20% a 50% do valor dele, do valor que está marcado no corpo. O que significa isso? Significa que um capacitor eletrolítico de 100 microfarads, por exemplo, se a tolerância for 20%, ele pode ter qualquer valor entre 80 e 120 microfarads. Se a tolerância for 50%, então o valor dele pode variar de 50 a 150 microfarads. Então percebam que a tolerância desses capacitores é alta. Então para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui dois capacitores eletrolíticos, esse aqui é de 10 microfarads, então nós vamos medir ele para ver se ele vai estar perto desse valor ou não. Vamos ver aqui. Esse daqui está com 10.4 microfarads, então ele está com o valor perto do que está marcado no corpo, mas isso não é a regra. Esse outro aqui é de 100 microfarads. Vamos descarregar ele. 100 microfarads. Vamos colocar as pontas de prova aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ele carregar. E aí o valor dele vai sair ali no multímetro. Olha lá. 113.4 microfarads. Ou seja, ele está com o valor 13% acima do normal. Então os capacitores eletrolíticos, os de melhor fabricação, eles têm em torno de 20% de tolerância. Os de pior fabricação, 50%. Pode estar até 50%. Agora, nós temos um eletrolítico que é feito de tântalo, de outro material. Que é esse eletrolítico aqui. Esse amarelinho aqui, que tem esse formato meio redondinho. Esses capacitores aqui são mais precisos. Por exemplo, esse que está aqui, ele tem no corpo dele marcado 104. 104 significa 100 nanofarads ou 0.1 microfarads. Então nós vamos medir esse cara aqui. É 100 nanofarads. Vamos ver aqui quanto que ele vai dar. Olha lá. 99.7 nanofarads. A tolerância desses capacitores aqui, do tântalo, normalmente é na casa de 5% só. Alguns de melhor qualidade, pode ser 1 ou 2% só de tolerância. Bem diferente dos capacitores de alumínio. Agora, detalhe. No caso do capacitor eletrolítico comum, essa tolerância grande atrapalha o funcionamento dele? Bom, depende do lugar que ele vai. Por exemplo, se ele for usado no meio dos circuitos, no meio dos circuitos de áudio, por exemplo, ele pode não alterar muito o funcionamento do aparelho. Agora, numa fonte de alimentação, os capacitores eletrolíticos têm que ter uma construção, uma qualidade muito boa. Ou então, se você for fazer uma substituição, você tem que fazer um teste antes para ver se ele está mais ou menos dentro do valor marcado no corpo. Ele pode dar um pouquinho a mais, menos, muito menos não é recomendável, porque uma fonte precisa de uma filtragem de boa qualidade. Beleza, pessoal? Então, os capacitores eletrolíticos de alumínio têm a tolerância alta, e os capacitores de tântalo, que é um eletrolítico, eles já são de mais precisão. Eles têm uma tolerância bem menor. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Seja no caso, nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. e até a próxima.